O equatoriano Getro Salazar faz a largada espetacular, assume a primeira posição, motocicleta de numeral 60. Aí vem o Getro pela primeira posição, pra cima dele parece ser o Anthony. Salto de chegada agora, Getro é o primeiro numeral 60. Anthony é o segundo, Paulo Alberto é o terceiro, Campana é o quarto, Caio Lopes é o quinto, Gustavo Pessoa é o sexto, Hector é o sétimo, Moranguinho é o oitavo, Juninho, Tyson é o nono, Dudu Lima é o décimo, Rafael Falinha é o décimo primeiro, José Felipe é o décimo segundo, Matito é o décimo terceiro, Gustavo Amaral é o décimo quarto, Matheus Herbato é o décimo quinto, décimo sexto, Cleiton Borges e décimo sétimo, Marcos Willian, categoria MX1. Serão 30 minutos, lembrando, 30 minutos, mais duas voltas pra categoria MX1. Largada espetacular do equatoriano Getro Salazar, que larga com a moto de numeral 60. E aí tenta já distanciar no comecinho de prova o Getro, vem pra um ritmo muito forte, o Anthony que tem a segunda posição. A gente tinha dúvidas, inclusive, quanto a participação do Anthony, porque ontem ele havia sofrido uma queda muito forte, né, o Anthony, e tá aí de volta na pista, segunda posição, posição importantíssima para o Anthony também, até pra sua recuperação. A gente já começa a ver o Paulo Alberto querendo chegar pra cima do Anthony, tem a terceira posição, o atual campeão brasileiro, o Paulo Alberto. Pra cima dele, o seu colega de equipe, o espanhol Carlos Campano, que sagrou-se recentemente campeão espanhol. E o Héctor Assunção, numeral 30, já pra cima do Campano. Olha o Héctor, lado a lado, pra cima do Campano. Bota por dentro o Héctor, passa o Héctor, o Freitas Assunção. Assume nesse exato momento a quarta posição, o Héctor. O Campano ficou. É o Campano, o Anthony fica. Fica o Anthony no salto de chegada. Fica o Anthony de novo. Que final de semana pro Anthony. De novo o Anthony Rodrigues, agora logo após o salto de chegada, aí na imagem. Eu imagino nesse momento a frustração do Anthony. Será que ele vai voltar e vai tentar a prova de recuperação? Nesse momento o Campano reassume a posição que ele havia perdido pro Héctor. Então, o Gustavo Pessoa é o químico colocado, o Héctor o quarto. Vamos só conferir. Getro é o primeiro. Campano tem a segunda posição nesse exato momento. Isso. O Héctor é o terceiro, o Guga Pessoa é o quarto. E aí o Paulo Alberto foi quem ficou na queda junto com o Anthony. Os dois então ficaram na queda, o Paulo Alberto e o Anthony. O Paulo voltou pra pista. A gente vai ver agora. Na passagem, o Getro é o primeiro pra passagem do salto de chegada. Eles estão vindo na reta agora do miúdo de pista. E você vê na imagem uma briga, um pega, uma disputa eletrizante. Entre o Campano, o Héctor e o Guga Pessoa. Então, ó. Passou o líder, Getro Salazar, numeral 60. Na segunda posição, o Carlos Campano 115. O Héctor é o terceiro, o Guga Pessoa é o quarto. O Moranguinho é o quinto. Sexta posição pro Dudu Lima. Sétima posição pro José Felipe. Oitavo, Juninho Tyson. Nomo, Paulo Alberto. Prova de recuperação. Décima posição, se recuperando o Rafael Faria. Décimo primeiro também, se recuperando o Matito. Décimo segundo, Gustavo Amaral. E o décimo terceiro, Caio Lopes. Décimo quarto, o Cleiton Moraes. Décimo quinto, Matheus Herbato. Fica aí a expectativa da passagem do Anthony. Acho que o Anthony passou, e se passou, passou pela décima sexta posição. O Anthony Rodrigues. Nesse momento, décimo sétimo, o Anthony não passou, então. Fica a expectativa de que ele retornou pra pista ou se ele realmente abandonou. A imagem, ah, o Anthony tá aqui, ó. Miulo de pista. Tá descendo pra reta oposta. Vai no pit lane. A gente aguarda pra ver se ele vai retornar pra pista. Dá ares de que não volta o Anthony. Final de semana do Anthony. Realmente, pra esquecer, né? O Anthony, na sexta-feira, vencia a MX1. Acabou embolando com o Gustavo Amaral. E perdeu a prova. Ontem, vencia, brigava, na verdade, pela primeira posição com o Héctor. Sofreu uma queda muito grande. E hoje, brigava pela primeira posição com o Getro. Sofre mais uma queda, então. O Anthony Rodrigues vai ficando, vai abandonando a prova o Anthony Rodrigues. Getro Salazar. Primeira posição. Três segundos agora em relação ao segundo, que é o Carlos Campano. Com a morte de numeral 115. O Héctor tem a terceira posição. Gustavo Pessoa é o quarto colocado. E o Moranguinho, quinto. Volta mais rápido, hein? Carlos Campano. Girou um 24 no. Olha a imagem. Olha o Guga Pessoa. Corta a pressão agora pra cima do Héctor Freitas Assumpção. Gustavo Pessoa tenta buscar, nesse momento, a terceira colocação. No mergulho, a briga pela terceira posição. Tá muito rápido o Guga Pessoa. Entra na canaleta perfeita. Encosta agora. O Anthony tá indo embora, realmente. Abandonou o Anthony. Desolado. Vai caminhando a pé pra área de bota. Você viu na imagem. Tá fora o Anthony. E o Guga tenta chegar de novo pra cima do Héctor. Vamos ver. Tempo de volta. O Héctor girou. 1,261. O Guga 1,262. Mas tá colando de novo o Héctor. Varela. Oi? Eu até pedi pro Anthony se ele queria dar uma palavra e tal. Ele falou, cara, não. E cabeça baixa, seguiu na caminhada como se fosse um vinho ali, viu? É, eu imagino o filme que deve estar passando na cabeça do Anthony. Né, Valério. Tinha tudo pra ser um final de semana pra ele incrível e... Mas, enfim, eu acho que o mais importante é que o Anthony tá bem, né? E vai, o campeonato tá começando, ele tem a oportunidade depois de se recuperar durante o campeonato, né, Valério? Exatamente. Exatamente. Se estiver bem de voltar pra categoria Elite no finalzinho. O Hector tá bom. O Hector tá com o Hector. O Hector tá com o Hector. E o Hector tá com o Hector. E o Moranguinho girou 1.26.3 Então os três estão agora nessa briga Os três em condição de buscar já a terceira posição Passaram pelo salto de chegada nesse exato momento A diferença do Gustavo Pessoa pro Héctor é de 7 centésimos E do Moranguinho pro Guga é de 6 centésimos É uma diferença que não existe E vai trazer muita emoção Lembrar que é comecinho de prova A gente tá chegando agora em 8 minutos de prova Faltando 21 e meio, mais duas voltas pro final Alguns pilotos tendem a atacar no começo de prova A gente sempre comenta isso Outros vão se mantendo e deixam um pouquinho pro final Pra partir da metade da prova Tentar alguma coisa aí já no finalzinho Aqueles que tem um pouquinho mais de energia pra gastar Um pouquinho mais de energia pra queimar Christian, a gente sabe que no pit stop O chefe de equipe ou o mecânico é que dá a placa A lousa aqui pros pilotos Você tá vendo aqui o Gui, que é o pai do Dudu que tá na pista Nesse momento na sexta posição E o irmão dele, o Marcelo, o Ratinho Que fez história no motociclismo O que que se escreveu aí? Vai junto, 27.6 É o clima do pit aqui Aqui é muito gostoso Adrenalina corre solta, Cris E o detalhe é que a volta dele foi 27.6 Por isso o Ratinho mostrou a placa 27.6 E a volta do Morango que tá na frente do Dudu foi um 26.5 Ou seja, um segundinho mais rápido E aí o vai junto é de repente pro Dudu tentar acompanhar o ritmo deles Pra não deixar ele se distanciar E o Dudu poder tá de frente nessa briga pela quinta posição Que é nesse exato momento do Moranguinho Aí permanece essa disputa pela terceira posição Na imagem você tá vendo o Moranguinho Numeral 38 Esse no mergulho é o Guga Pessoa É o filho do seu Douglas, a dona Maura O Guga Pessoa tá vindo agora pra cima do Héctor Pra tentar a terceira posição Ainda não passamos sequer da metade da prova Que tem previsão de 30 minutos Mais duas voltas Não passamos sequer da metade da prova O Guga sabe da importância Se não atacar pra passar Pelo menos pra se manter próximo Não deixar o Héctor se distanciar Porque aí depois fica mais difícil de buscar Então de repente vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo Induzindo ao erro E aí a partir da segunda metade da prova poder atacar Mas o Guga vem muito rápido O Héctor girou 1.25 6 O Guga 1.25 8 Morango 1.26 O Campano girou 1.25 8 E o Getro 1.26 0 A diferença nesse momento Na primeira posição Do Getro Salazar pro Carlos Campano A diferença é de 2.7 Tá baixando a diferença, viu Valério? É, eu acho Inclusive eles vão completar a volta Vamos esperar um pouquinho, Cris Que vai diminuir, viu? Não, se manteve, né? Se manteve É, passou agora pra 2.8 Era 2.7 Pra 2.8 se manteve a diferença Estava pensando no visual Que até É porque na verdade O Getro virou 1.25 6 O Campano 1.25 7 Agora o Héctor virou 1.25 2 1.25 2 Contra 1.25 6 Do Pessoa E o 25 9 Do Morango Você vê na imagem A gente tem a imagem aqui E o Guga tirou muita diferença Pra cima do Héctor Parte pro ataque Nesse exato momento O Guga Pessoa Ele tira completamente A diferença do Héctor Frente das Assunção Partiu pro ataque Gustavo Pessoa 891 Botou na canaleta por dentro Vai por fora o Guga Já vem pra colar lado a lado Pra cima do Héctor Reta de largada pros dois Briga pela terceira posição Reta de largada Curva pra esquerda Agora reta aposta Vão passar em frente O salto chegada Olha aí O Guga tira completamente A diferença pra cima do Héctor Curva pra direita Reta do Pitirei Nessa briga espetacular É a briga da equipe oficial Honda com a FK Race Equipe do Franklin Chega o Guga Pessoa Dá uma erradinha Na entrada da canaleta Aí vem Passou o Campano Na segunda posição Héctor em terceiro O Guga em quatro Moranguinho na quinta posição E o detalhe é que o Héctor Começa a chegar um pouquinho mais Pra cima do Campano Viu Valério? É na verdade Nesse momento É o time da Honda Atacando a Yamaha Os dois tentando fazer Uma pilotagem Pra se aproximar do Campano Primeira posição pro Getro Aumentou a diferença O Getro Pra 3.5 Em relação Carlos Campano É porque o Campano Ele se sente De qualquer forma Já numa pilotagem Pra defender a segunda posição dele Ele não tá mais pensando Em atacar O primeiro colocado Ele tá começando a ver Que os dois Estão botando pressão O piloto consegue Um piloto experiente Que nem o Campano Consegue fazer Essa leitura da corrida Viu, querido? E bota a experiência O sexto José Felipe É o sétimo Caio Lopes Oitavo Paulo Alberto Nesse momento Tem a nona posição Juninho Tyson É o décimo Matito É o décimo Primeiro Rafael Faria O décimo Segundo Gustavo Amaral O décimo Terceiro Cleiton Borges O décimo Quarto Matheus Herbato O décimo Quinto E o Marcos Winner O décimo Sexto Lembrar que o Antônio Rodrigues Após uma queda Acabou Abandonando a prova Valério Acabei de receber E agradecer muito Um boné lindo Da cerveja Artesanal Quatro boys Muito obrigado Pessoal do laboratório João Adroaldo Valério Legal Olha só Eu tô aqui no pitch Junto com o Senegrafo Cristo O repórter Senegrafo aqui O Ezequiel E a gente tá de olho No Rafa Vamos ver o que ele vai escrever Pro Campano É ele que dá a lousa E os pilotos Confiam muito E precisam muito Dessa informação Vamos ver o que ele vai escrever Agora ao vivo Aqui Isso aqui é pro Campano Que é o segundo colocado Olha o Valério Mostrando os bastidores Vamos ver O Campano tá mostrando ali O Valério tá mostrando Olha Como é que é O diretor O diretor Nosso diretor de transmissão Explica pra mim de novo Por favor You can Você pode Ah que isso Valério Aí o Rafa O Rafa mandando a placa Pro Campano Nesse exato momento Entra e mandou também 3.2 Esse 3.2 Christian É 4.1 Ele escreveu 3.2 Provavelmente Vamos ver se vai diminuir É porque na verdade Ó 3.9 O Rafa acertou Na verdade Era na volta anterior 3.9 Agora É isso 3.9 Antes era 4.2 Ele escreveu 3.2 Porque ele já sentiu Que o Campano Tá se aproximando Legal É o clima aqui Do pitch Porque como a gente fala São os olhos Dos pilotos Aqui fora Valério Chegou aqui Uma ocalina E uma pé vermelho Você sabe o que é Não mas vou pro estúdio Pra saber Já pode pegar o seu Aqui também ou não Pra mim Ah acho que não Então tá bom Se é presente São as cervejas Artesanais Da 4.2 Aqui a ocalina E a pé vermelho Uma pra mim Uma pra você Pra depois da corrida Muito obrigado Muito obrigado E olha que legal A imagem A nossa diretor De imagem A gente tinha mostrado Agora no pitlane Aquele alvoroso Todo em frente Ali o computador Pra poder acompanhar Aí ó A imagem que você tem Coloque pra cá Apaga a placa Escreve de novo Prepara Olha a tempo Na tela Enfim É o trabalho Dos mecânicos Com chefe de equipe E tudo mais No pitlane Aí na imagem O espanhol Carlos Campano Campeão brasileiro Campeão mundial Campeão espanhol Esse aí é o Carlos Campano De Sevilha Na Espanha Carlos Campano Com a morte Numeral 115 Da equipe Yamaha geração 3.9 Na volta anterior 3.2 Baixou um pouquinho Girou 2 1.25 9 O Getro 1.25 3 O Campano O Héctor Girou rápido 1.25 6 O Gustavo 1.25 1.25 O Moranguinho 1.24 9 Começa a andar rápido O Moranguinho E ele tirou Muito A diferença Pra cima do Guga Pessoa Que nesse momento É de 3 centésimos A diferença do quarto Colocado Por quinto O Gustavo O Gustavo Pessoa 891 E o que é andar redondo O que seria Valério Ao seu entender O que é andar redondo Andar solto Andar solto Aproveitar todos os espaços Da pista E andar Andar com segurança Tá certo Valério Trazendo as informações E a gente viu Agora Valério No replay Aqui enquanto você falava O Campano Quase sofreu uma queda Aqui no salto Chegado E acabou aterrissando Meio de lado Veio perdendo a traseira Da motocicleta Veio meio no drift Mas aí usou Claro Toda a sua experiência E conseguiu se manter Perfeito No traçado O Carlos Campano Que tem uma diferença Agora de 3.4 O Gêndro Voltou a andar Um pouquinho mais rápido Do que o Campano Mas quem fez a volta Mais rápida Nessa última volta Foi o Hector Com 1.25.1 E aí consequentemente Ele começa A tentar chegar de novo Pra cima do Carlos Campano Que é o segundo Permanece uma diferença Muito próxima Do quarto Por quinto O Gustavo Pessoa Na quarta posição Pilote número 891 E o Moranguinho 38 A diferença agora De oito centésimos Ou seja Uma diferença Que quase não existe Na briga aí Pela quarta posição Exatamente com o Guga Pessoa 891 E o Fábio Santos O Moranguinho Númeral 38 Aí na imagem O líder Gentro Salazar O pai do Maverick Vem pela primeira posição O motocicleta Númeral 60 Agora a gente vê Que já tem visual Aí na tela Com o Carlos Campano Já estão bem mais próximos O Campano Tenta chegar O Guga Bem colado Pra cima do Héctor De novo E o Morango Vem um pouco mais atrás O Morango parece Que ficou um pouquinho Agora Mas o Guga Colou pra cima do Héctor Diferença de 1.5 Do Héctor Pro Guga Na volta anterior 1.5 Eles vão passar agora Pra abrir mais uma volta Tá chegando Faltando agora 10 minutos 50 segundos Mais duas voltas Pro final Tá chegando de novo Passa o Héctor Ó como o Guga Chegou E ele distanciou Do Moranguinho Era 8 centésimos Agora Era isso Agora são 2.4 O que eu falei A gente via visualmente Ali Que havia se distanciado Um pouquinho O Guga Pessoa 2.4 a diferença E o Guga Tem uma diferença De 1.4 Pro Héctor Que é o terceiro colocado Na imagem A gente acompanha O Héctor Freitas Assumpção Numeral 30 Ele que venceu A Elite Ontem A última prova De ontem A vitória do Héctor Comemorou bastante Imagem linda Ele abraçando A motocicleta Beijando A motocicleta Foi muito legal Muito emocionante Ver a chegada Do Héctor E agora ele vai Segurando a terceira Posição Faltando 10 minutos Nesse exato momento Mais duas voltas Pro final O Gétro é o primeiro Campana é o segundo O Héctor o terceiro Fuga a pessoa O quarto Moranguinho Quinto Tutu Lima o sexto José Felipe o sétimo Caio Lopes oitavo Paulo Alberto o nono Juninho Tyson o décimo Matito o décimo primeiro Rafael Fali O décimo segundo Clayton Borges o décimo terceiro O Matheus Herbato o décimo quarto E o Giovanni Amaral o décimo quinto Lembrar que o Anthony Sofreu uma queda E abandonou a prova No comecinho da corrida Esse é o campeonato brasileiro De motocross Temporada 2021 Com patrocínios de Honda Yamaha IMS MXF KTM Porilli Circuit Tuscany PMP E Adesipar Lembrar que a transmissão Tem o apoio da MRP E JP Racing Christian a gente vai chegar A 21 minutos de prova Agora 9 minutos para o final E mais aquelas duas voltas finais Campando lá no começo Na oitava volta Fez Não bem começo Mas Antes ainda dos 10 minutos Aquela volta Em 1.24.663 Agora é impressionante Como O ritmo de prova É parecido com O tempo da melhor volta Eles vão andando 1.25 Baixo 1.24 Alto A melhor volta É 1.24.6 No campeão Então Nesse momento Mesmo que o desgaste Que a pista tem Com as cavas Que começam a ficarem Cada vez mais fundas Os pilotos vão andando Na mesma tocada E um detalhe É essa 1.24.6 Ele fez agora É Na hora que eu olhei Olhei para a oitava volta E mudou tudo Aqui Nossa Então eles Você veja Agora com 21 minutos Dos 30 Dá 70% Do tempo de prova E o Campando vai lá E faz a melhor volta Da corrida Então meio que procede Aquilo que a gente disse Alguns pilotos atacam No começo Outros já deixam Para a segunda metade Da prova Que é o caso Do Carlos Campando Agora É o Campando Ele é assim A gente acompanhou Muitas corridas Com ele No Campeonato Brasileiro Olha lá 1.7 1.7 Tá tirando Vai pegar fogo Essa corrida aí Tá tirando Pode contar Que já já A gente vai ter um pega Pega que envolve Muita coisa Envolve o Equador E o Peru Contra a Espanha Equador e Peru Por quê? O Getra Equatoriano Mas praticamente Tem a sua carreira No Peru Contra o Espanhol Que é o Campanho Aliás Campeão Espanhol Agora da temporada E envolve também A Honda e a Marra Uma das duas Duas das principais Equipes do Brasil E só pra Tipo de informação Girou 1.25 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 Muito rápido Agora o Hector E o Gustavo 2.25 1.25 1.25 2.25 1.25 1.25 2.25 pela terceira posição também, segunda e terceira posição, porque Carlos Campano, Héctor e Guga Pessoa estão vindo com um ritmo muito forte e vão começar a se aproximar já nesse, caminhando já para o final de prova, 23 minutos e meio já corridos, faltando 6 e meio mais duas voltas para o final, vai ser eletrizante, a gente já tem na imagem, tira completamente a diferença o Carlos Campano agora, 6 centésimos aí, na tela para você a disputa pela primeira posição, nesse duelo, nesse nível, nunca é fácil passar um piloto, mas passar o Jett Salazar não é muito fácil, não é fácil, vamos ver qual a pilotagem do Campano para atacar o Jett Salazar, que sempre dificulta muito a ultrapassagem. Agora você falava no final de prova, a pista já esburacada, fazendo volta mais rápido ao Campano de novo, agora 1,24,5, gira mais rápido o Carlos Campano, encosta, defesa agora para cima de Jett Salazar, vale a primeira posição, categoria MX1, parte para o ataque o espanhol Carlos Campano, curva para a direita, ele está chegando, 6 centésimos a diferença entre eles, visual já Carlos Campano colado para cima do Jett Salazar, reta de largada, vão sair os dois agora brigando pela primeira posição, curva para a direita, vão descer para reta aposta. E eu gostaria nesse momento de ser uma formiguinha para estar dentro ali do capacete do Jettro, para escutar o que o Jettro está falando, o que ele está pensando, ver até a placa o que vem nesse momento, né Valerio? É, deu a impressão agora que ele viu que o Campano se aproximou muito rápido, e usou um recurso ali para dar uma escapada, era 0,6 a volta anterior, agora 0,8, mudou um pouquinho, mas deu a nítida impressão que ele, opa, pera lá, o Campano chegou muito rápido, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa, vamos ver como os dois reagem agora. É, ele girou um 25.2, o Campano um 25.4, então ele já deu uma, já deve ter pensado, ou eu ando mais aqui, acelero um pouquinho mais, ou eu vou sofrer muito com o cara dos Campanos. É, e tem uma situação também, olha o Campano acessando costelas, tem uma situação também que o Campano, os dois são muito experientes, mas o Campano vai fazer um estudo, ele não vai simplesmente partir para cima, quer dizer, ele já fez esse estudo, pode ser que ele já saiba onde vai tentar um ataque, quem sabe é aí, quem sabe é aí. Passa o Carlos Campano para assumir a primeira posição, tenta dar o troco ao Getro, Carlos Campano, o espanhol é o primeiro colocado. Eu ia dizer, Valerio, que a todo instante ele mudava o traçado para sair fora do traçado do Getro, e foi exatamente nessa mudança que ele acabou levando. É, ele estudou, mas o mais impressionante é como ele chegou rápido, no Getro Salasar. Impressionante como ele chegou rápido. Vamos ver de novo aí, Chris. Olha o replay para você que está acompanhando em casa, ele retardou a freada, olha para você ver, o Getro veio, segurou um pouquinho mais, ele já veio retardando, já jogou a moto dentro, na canaleta, minha amiga, e falou, aqui eu vou colar a mão, seja o que Deus quiser. ele sabia que tinha que fazer uma ultrapassagem efetiva, ele não podia ficar ali, então ele fez, conseguiu e abriu 1.1. Nada decidido, mas de qualquer maneira, nesse momento, a vantagem me parece um pouco mais inteiro, para a corrida, mais rápido, o Carlos Campano. Vamos ver até o final, tem aí mais três minutos e meio para a gente se divertir, e aquelas duas voltas finais. Ele girou 1.25, o Getro girou 1.27, e aí a gente vê que o Campano está no ritmo muito forte, a sessão de costelas, como ele faz, atropelo na sessão de costelas, tem o Carlos Campano pela primeira posição. Pouco mais de três minutos e duas voltas para o final, categoria MX1, na sequência teremos a MX2 Júnior, com 15 minutos mais duas voltas, depois MX3, 15 minutos e duas voltas, a Júnior, MX Júnior, 15 minutos e duas voltas, aí vem a Light pelo Campeonato Estadual, 12 minutos mais uma volta, a Elite MX, 30 minutos mais duas voltas, e a intermediária para finalizar pelo Estadual, 12 minutos e duas voltas. Cristian, quem está em casa, a imagem mostra muito o Campano e o Getro Salazar, porque é durando pela primeira posição, mas pouquinha coisa atrás, três segundos apenas, está o Héctor, que é o terceiro colocado, e praticamente a mesma diferença de três segundos, vem o Morango, que é o quarto colocado, para ter uma ideia, nesse momento, entre o primeiro e o quarto colocado, a diferença é inferior a 10 segundos, então passa o primeiro, como está passando agora o Campano, e em menos de 10 segundos, vai passar, olha lá, já deu para ver naquela imagem lá, no que saltou o Héctor, e o Fabinho está logo atrás dele, a diferença inclusive, nesse momento, 9,558 do quarto colocada a corrida, para o primeiro, então em menos de 10 segundos, passam os quatro primeiros. Valério, algo estranho aí, porque o Guga Pessoa ficou muito, ou sofreu uma queda, e a gente não viu aqui pela imagem, mas o Guga, que era o quarto colocado, passa nesse momento, pela quinta posição, mas há 10 segundos, do Moranguinho, algo aconteceu com o Gustavo Pessoa, pode ter problema na moto também, enfim, Gustavo Pessoa passou nesse momento, 10 segundos atrás do Moranguinho, perdeu a posição para o Morango, e o Morango ainda abriu mais 10 segundos, agora a gente vê na pista, uma disputa em casa, por que em casa? É o Héctor para cima do Getro Salazar, a disputa aqui pela segunda posição, o Getro tirou a mão, o Héctor passou, nem se defendeu, é, passou o Héctor para assumir, nesse momento a segunda posição, passa o Héctor, o Getro tenta vir agora ao mesmo ritmo, o Héctor veio muito rápido, virou 1,25, 5, contra 1,25, 9 do Campano, a gente está próximo a linha de chegada aqui, vou dar uma olhadinha nos pneus traseiros, do Gustavo, eu tive essa impressão, de um pneu traseiro furado, quando ele passar de novo aqui, vamos dar uma olhadinha, se a gente consegue pegar, eu tive também essa impressão, quando ele passou pelo salto de chegada, então, já faltando agora, já nos segundos finais, daqui um pouquinho, já vai pintar a placa de última volta, o Carlos Campano, é o primeiro, com uma diferença de 4 segundos, em relação ao Héctor Assunção, que é o segundo, você viu o Héctor passar, nesse momento, para a morte de número 30, o Getro Salazar, é o terceiro colocado, número 60, Fábio Santos, o Moranguinho, quarto colocado, número 38, Gustavo Pessoa, 891, quinto colocado, parece realmente, tem problema o Gustavo, que agora abriu, para 13 segundos, a diferença, eu acho que tem um pneu traseiro furado, ali, viu Valente? Você comentou que seria a última volta, na verdade, o que eles passaram ainda são 3, né Cris? A empolgação da narração aqui, agora vai zerar o cronômetro, então eles vão receber a placa de duas voltas, a corrida começa a se definir, então o Pano realmente, agora já abre 4 segundos, então ele fica em uma margem muito segura, pelo pouco tempo, pelo número de voltas, e pelo pouco tempo de prova, que a gente tem ainda, e fica esse duelo intermediário, aí, Fabio está se aproximando do Jato Salazar, Jato não está inteiro, como estava, durante os 25 minutos, que liderou a corrida, alguma coisa aconteceu aí também, e o Guga Pessoa sai do páreo, o que é uma pena, né? E também um destaque aqui, a gente tem que falar um pouquinho, do Dudu, né, que está de volta, Gustavo, o Eduardo Lima, não é o cantor, né, o Eduardo Lima, nosso piloto, o Mundo Ratinho, que a gente mostrou agora há pouco, lá do pit, voltando em grande estilo, é o sexto colocado, sorte ao Pico, é o pai dos meninos aí, sorte à equipe, e estavam fazendo falta, aqui no Campeonato Brasileiro de Mundo Ambrose. De carona agora, com o líder, Carlos Campano, no placa de duas voltas, já foi mostrada, Campano é o primeiro, o Héctor no segundo, o Getro no terceiro, o Moranguinho colou para cima do Getro, o Morango tenta buscar a terceira posição, agora no finalzinho de prova, Gustavo Pessoa é o quinto colocado, pode ter problemas o Gustavo com o pneu, a gente imagina que seja um pneu furado ali para o Gustavo, porque ele vinha muito bem na prova, ele acaba de passar, nesse momento, ele é o quinto colocado, mas com 14.8 em relação ao Moranguinho, quarto colocado, aí o Getro, o Héctor Assunção, o Getro, e olha o Morango para cima do Getro, nas duas últimas voltas, parte para o ataque Fábio Santos, Moranguinho tenta buscar agora para cima do Getro, Salazar na terceira posição, moto de numeral 38, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Amauri, da Copa São Paulo, estaremos dia 18, na Copa São Paulo e Itupéva, ele que é de Visconde, do Rio Branco, meu querido estado de Minas Gerais, parte o Fabinho agora, tenta buscar para cima do Getro, Salazar na terceira posição, motocicleta de numeral 60, Fabinho vem por dentro, muda agora o traçado, encosta para cima do Getro, reta de largada para os dois, vão abrir nesse momento a última volta, Carlos Campano já vai passar daqui um pouquinho, para receber a placa de última volta, aí vem o líder com a moto de numeral 115, vai pintar o Carlos Campano, a placa de última volta para ele, olha o Fabinho, para cima, para cima, do Getro, vai por fora o Fabinho, na reta do pitilade, agora no salto, tinha gata, dá uma escapada lá, dá lá dos dois, permanece o Getro, Fabinho tenta chegar, encosta, bota por dentro, o Morango passa, Fabio Santos para assumir a terceira posição, para cima do Getro Salazar, numeral 38, o Moranguinho, na primeira posição, Carlos Campano, já na última volta, agora vamos com o líder, aí está o campeão, atual campeão espanhol, vamos para o replay da ultrapassagem, o Moranguinho está vindo para o final, replay da ultrapassagem, passagem do Moranguinho, para cima do Getro, se vê saltar um lado a lado, já praticamente, no salto de chegada, o Morango botou por dentro, o Héctor deu, o Getro deu uma escapadinha, o Morango assume a terceira posição, o Cristian, tudo normal com a moto do Guga Pessoa, eu fui bem pertinho da pista ali, olhada no período da motocicleta, que dava a impressão que estava murcho, e na verdade, não, está normal, inclusive a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, você vai olhar no salto, ele infla, então, com esse recurso que eles têm agora, não tem mais a câmera e tal, normal a moto do Guga ali, Reta aposta para o Carlos Campano, o Espanhol vem, para conhecer a sua primeira vitória na temporada, curva para a direita, Reta do Pitlane para ele, duas curvas para vencer, aponta, vem que eu estou te vendo, Carlos Campano, vem que eu estou te vendo, garoto, capricha, capricha, Carlos Campano, para vencer, o atual campeão espanhol, Carlos Campano, numa vitória espetacular, numa prova incrível, de recuperação do Espanhol, Carlos Campano, para comemorar a primeira dele, na temporada Valério, já estou ao lado aqui, de Carlos Campano, uma vitória com V maiúsculo, uma comemoração muito intensa, Campano, tira um pouquinho do peso agora, para a sequência do Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima, pela maneira como ela foi, né? É, com certeza, ontem...